Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica em Informática de Angola, mais conhecido por Atiangolar. E nesta aula nós vamos discutir as soluções para um problema comum que os clientes do Banco Bay estão enfrentando dificuldade em receber códigos de verificação permanente ao efetuar qualquer compra em algumas plataformas. Vou mostrar três passos ou métodos simples para resolver esses problemas e garantir que você ou nós possamos usar o cartão Baicamba de forma tranquila. Se você é cliente do Banco Bay está tendo problemas para receber código de verificação permanente ao fazer compra com o Visa do Baicamba, essa é a aula para você. Neste vídeo eu vou explicar os passos a seguir para resolver esse problema de forma rápida, eficaz e simples. Então vou mostrar para vocês alguns métodos para resolver este tipo de problema. O primeiro método é visita ao banco. Explicarei como se deslocar até a sua agência do Banco Bay e expor a sua situação pessoalmente. O segundo método é o envio de e-mail. Mostrarei como enviar um e-mail para o apoio ao cliente do Banco Bay, né? O terceiro devemos enviar para o Banco Bay o screenshot do problema que a gente está até junto com o nosso bilhete e o último 8 dígitos do nosso cartão Visa. O terceiro método é ligação para o apoio ao cliente. Explicarei como ligar diretamente para o apoio ao cliente pelos números 923, 100, 100 ou para quem usa da TV cabo ou número fixo, 222-693-890 e obter assistência imediatamente, né? Chega de enrolação e a gente vai a prática. Então assista esta aula para resolver o problema e aproveitar ao máximo o seu cartão Visa da Camba. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros clientes ou pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio. Junto podemos tornar as transações mais seguros e convenientes. Então vamos à prática. O primeiro método, né? Eu falei para vocês para se deslocar ao vosso banco, né? Se desloca de preferência ao banco vai mais próximo de você. Isso não tem necessidade de uma forma direta de você se deslocar para a sua dependência. Não precisa fazer isso. Em qualquer balcão mais próximo de você, chega até lá com seu bilhete original e tenta imprimir o problema que está assolando você, né? Por exemplo, tenho aqui na minha tela o problema, né? ele diz o seguinte, mensagem pessoal, uma senha única foi enviada para o seu número de telemóvel registrado e na sua maioria o pessoal não recebe, tá vendo? Então tu vai explicar, eles vão te dar aí um, vão te dar ali, como é que é, um bodeirão para você escrever a dificuldade que você está a ter para então resolver este problema. Feito isso, vais aguardar 48 horas no máximo para resolver este problema. para aqueles que estão acostumados a solucionar tudo de forma digital, né? Podem também fazer isso por intermédio do correio eletrônico do Baicamba. Vai ficar na descrição do vídeo, que é apoio.cliente.arroba.bancobai.ao. E na solicitação, é só a gente escrever o assunto, solicitação de assistência para resolver o problema com Baicamba. E depois é só você escrever, como está, como vocês estão a ver na minha tela, e anexar o screenshot, como estão a ver também na minha tela e anexar o bilhete e fazer fotografia dos últimos oito dígitos do seu cartão Baicamba e enviar também o seu número do da conta Baicamba e já está. E por outra, e último, como nós falamos, é ligar para apoio cliente para então poderem resolver. Depois de ligar para eles, é só colocar a opção reclamação e você coloca o problema que você está enfrentando naquele momento, né? Depois disso, em menos de 48 horas, o seu cartão Baicamba será liberado para fazer transação em qualquer plataforma. plataforma. Então, nós vamos testar para vocês ver como é que foi, né? Eu estou aqui na minha compra, vou tentar comprar divisas, né? Na Wise. Isso serve para qualquer plataforma, né? E eu vou tentar colocar, por exemplo, 5 dólares. Vou tirar só aqui o valor, vou adicionar. cartão. Ok. E cartão de débito, continuar o pagamento. Isto é uma simulação, serve para qualquer efeito, né? E vou colocar aqui o o número, né? É este. Ok. Está em processamento. Ok. Então, vou clicar, efetuar o pagamento. Está em processamento e vai vir aquela mensagem irritante. Veio a mensagem irritante e eu vou abrir aqui as notificações do meu smartphone e vocês podem verificar. Está em processamento. Ok. E vocês podem verificar que eu acabei de receber a minha mensagem, né? Serviço não sei se é o que. Pessoal. Então, pessoal, este era o vídeo de hoje. Feito isso, a nossa transação será efetuada seguramente. Espero que tenham gostado. 68 mes dias do novo. Sabe. 68 meninas. *** . Obrigado.